E hoje nós estamos aqui na pista de motocross, aqui na cidade de Porto Velho, para conferir um treino que está acontecendo aqui. Muito importante frisar que o motocross de Rondônia é referência nacional, deu uma parada durante alguns anos e agora está de volta com tudo. E você vai ver isso agora nessa matéria. Vem comigo! Então, Caboqueiro, o motocross hoje aqui em Rondônia tem sido sucesso estadual com várias etapas. Muitos municípios já aderiram ao motocross, tem sido um alvo de grande público. Eu parabenizo toda a diretoria do motocross, o trabalho excelente que tem sido feito. O motocross tem sido um dos principais eventos da Superintendência Estadual de Turismo. E agradecer ao nosso governador, Coronel Marcos Rocha, que tem acreditado. Nosso vice-governador, Sérgio Gonçalves. São eles que têm acreditado aí na força do motocross, mostrar de fato que o motocross faz parte da identidade do estado de Rondônia. A identidade, muitos aí têm uma história muito linda. Estava falando com o Paulo agora do Rondônia ao vivo, dizendo aí que 20, 30 anos atrás já existia um motocross de uma maneira muito forte aqui no estado. Através desse trabalho, vamos mostrar cada vez mais que Rondônia tem turismo para o Brasil, para o mundo, como você estava falando. Que esse motocross hoje é referência a nível nacional. O motocross já foi o esporte número um de Rondônia. E com a Delmo está voltando. São 11 etapas, né? E o melhor, afinal, é em Porto Velho, 1º de dezembro. Para todo mundo convidado. Quero agradecer o apoio do governo do estado de Rondônia, do Coronel Marcos Rocha. Quero agradecer o apoio do vice-governador, Sérgio Gonçalves. E do superintendente, Gilvan, do turismo, que não mediu esforços para o que está acontecendo no campeonato estadual de motocross. Quero até lhe parabenizar a matéria fantástica aí, que ele tem feito no estado inteiro. Esse último que você fez aí arrasou. Eu queria até que colocasse o link aí depois para o pessoal saber. O movimento, através dessas matérias, a gente descobre a magnitude. O próximo agora vai ser Machadinho, né? E eu quero lhe ver lá. Você tem que estar lá para fazer toda essa cobertura, né? É isso aí. Rondônia Vivo na Estrada, junto com a TV Caboquinho, mostrando Rondônia para o mundo. Valeu, galera! Rondônia Vivo na Estrada